Vamos conhecer essa viatura, conhecer aquele chefe de viatura ali, ó. Não sei quem é não. Ô, combatente, já tá camuflado. Qual é seu nome? Gustavo. Gustavo, o que você tá fazendo aí, Gustavo? O que você veio fazer? Eu vim tirar uma foto e o meu avô falou pra... Seu avô que trouxe você aqui? Você que pediu ou ele que chamou você pra vir hoje aqui? Eu chamou pra mim. E você, gostou da ideia? Por quê? Quem que fez isso com seu rosto aí, todo camuflado? Obrigado a todos. Obrigado a todos. O soldado? O soldado que ficou... E aí, você gosta do exército? Gosto. Tá se divertindo aí. Quantos anos você tem? Oito. Oito anos? Tá gostando da viatura? Então vai, dirige aí. Ó, eu acho que se apertar aqui, faz alguma coisa. Aperta. Aí, aperta mais. Vai, vai. Aê. É isso mesmo. Banda bala. Ó o seu avô lá. Ó o seu avô lá, ó. Ó o seu avô lá, ó. Como que é o nome do seu avô? É, Fernando. Fernando, seu vovô Fernando. Vovô Coruja. Como é que tá sendo ele aí? Ele tá... Tá querendo seguir o caminho militar ou não? O senhor tá passeando por enquanto? Não, vamos ver. Vamos ver, né? Ele gosta. Ele gosta. O senhor já foi militar? Não. Também não. Veio aqui por... E acabou aparecendo. Gosta? O senhor gosta? Esse gosta de marchar. Ah, então ele gosta do exército. E esse guerreiro que tá aqui, quem é? Esse aqui não. Esse já não gosta? Esse aqui... Não, é cada um tem que fazer aquilo que gosta, né? Mas o que que ele é do senhor? Tudo neto. Tudo neto? Que bacana, cara. E você pretende ser o quê? Eu quero ser empresário do meu pai. Empresário? Show de bola, é isso aí. A gente tem que fazer o que gosta, não é? Mas e você? Já decidiu o que que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol aí. Cada um... É, isso aí, tá certo. Tem que sonhar. Ei, prazer em conhecê-lo, hein? Boa sorte. Eu quero ver você jogando bola um dia. Tipo o Neymar, assim. Valeu? Toca aqui.